Oi meu chapa, se inscreva no canal para dar uma força e ative as notificação, agora bora para o vídeo. Oh James, eu quero uma salada de frutos, olha que habilidade, o ratinho, se eu já não tenho misericórdia de mulheres, com o que dizer de travertir. Acha que eu estou brincando? Música Daí Papai Amorgo. F.. Ah! Câack para o segundo o segundo ao no final.. Resgatei meu cartão black, liguei o Kai Black, que eu te atendente sorriu Comprava na 25 e hoje na Lacoste, eu deixei 25 Oi, eu sou o Capitão América Olá, eu sou o Soldier Vai Gente, eu não sei dizer se tá certo Eu acho que sim, eu acho que eu peguei o tom errado Mas é assim, ó Mas eu achei diferente, eu achei que não tá natural Não tá legal I can't stop, I can't stop, I can't stop I guess I should take it as a sign I'm feeling lonely Now I wish I find I'm glad but they could hurry I can't stop, I can't stop I can't stop, I can't stop, I can't stop 1 E aí E aí E aí, Mordecai, como é que vai sua mãe? Incrivelmente casada. Ainda? Por favor, me tira daqui! Não, ele... Ele não, ele não faria isso comigo. E aí, Mordecai, como é que vai sua mãe? E aí, Mordecai, como é que vai sua mãe? E aí, Mordecai, como é que vai sua mãe? Até o próximo vídeo.